Amor Nunca vi ninguém fazer tanto barulho no seu coração Teu cuidado é desastre, é zona senhora, sem onde agora? Quando vi, já veio sim, tomou parte de mim Levou embora o meu pesado, eu ver Me encanta enfim, canta perto de mim Tua voz amansa e o teu olhar Tua fala transpassa o mistério, ente o teu pé fora do chão O meu ar te abraça o critério, perdi até explicação Eu nunca vi ninguém fazer tanto barulho no meu coração Teu cuidado é sem grade, é zona senhora E o entrave que eu passo, que eu vejo, o quanto me leva pro chão E é por isso que eu canto outrora Quando vi, já veio sim, tomou parte de mim Levou embora o meu pesado, eu ver Me encanta enfim, canta perto de mim Tua voz amansa e o meu olhar Quero ver você dançar 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 Quero ver Quero ouvir, quero ver você dançar em mim Já veio sim, tomou parte de mim Levou embora o meu pesar Quero ouvir você dançar em mim Já veio sim, tomou parte de mim